Música Muito bem, vamos as notícias do final de semana, meus amigos, a BR-317 registrou mais uma tragédia nesse final de semana. Motor ciclista morre após colidir contra um carro, a vítima ainda chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas morreu a caminho do pronto-socorro da capital. Quem acompanhou foi a Lenilda Cavalcante. Olha, exatamente isso, noite de sexta-feira, nesse momento, nós estamos em frente ao Instituto Médico Legal, onde está chegando a viatura 01 de suporte avançado do SAMU, trazendo uma vítima de acidente de trânsito ocorrido na BR-317, a 17 quilômetros após a saída do município de Capixaba. Esse acidente aconteceu envolvendo um veículo e uma motocicleta. A vítima veio com vida ali até próximo de Sanador Guilmar, apesar de todo o esforço da equipe médica, mas não foi possível salvá-lo, já que estaria em estado gravíssimo. Aí, no caso, como veio a falecer dentro da viatura do SAMU, é entregue pela própria viatura aqui ao Instituto Médico Legal. Não tenho maiores informações a respeito de como aconteceu esse acidente, até porque ele aconteceu a 17 quilômetros após a sede do município de Capixaba. No Instituto Médico Legal, Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.